Música Foram poucos segundos para que o fogo se alastrasse Um local conhecido, 10 horas da noite De longe, era possível ver as chamas Beirando ali, ó, Fátima Porto subindo aí pro colina aí, pra Esperança Olha aí, só pra você ver, ó, o ser humano que ele é capaz de fazer A gente já nesse calorão aí, ó, quantas pessoas estão aí Com falta de ar aí, ó, e a pessoa maldosa colocando fogo, ó No prolongamento da Fátima Porto, isso é um absurdo Daqui de Sebastião Murinho, ó, dando pra ver todinho o fogo, ó Parte da natureza destruída O incêndio foi registrado no prolongamento da Avenida Fátima Porto Próxima rotatória de acesso ao bairro Jardim Califórnia Por este ângulo, é possível ver que o fogo ficou a poucos metros da fiação dos postes O corpo de bombeiros foi acionado O barulho da água anunciava a tentativa de conter o incêndio Foram minutos de trabalho para conter o fogo que deixou rastros O barulho da água anunciava, ó, o fogo que deixou rastros E aí Obrigado.